A verdade é que ser programador sênior não garante bom salário pra ninguém. Só que você vê todo mundo falando isso por aí e existe uma falsa verdade por trás disso que ninguém conta. E o problema é que você acaba acreditando. Fala, Guerreiro Jedi. Bom dia, professor Márcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Será que tudo são flores pra programadores sênior? Na verdade, não. Eu vou listar aqui pra você sete mitos na vida de todo programador sênior que todo mundo acredita que acontece. Mas eu vou desmistificar isso aqui pra você. Então fica comigo até o final pra pegar todo o rol desses sete mitos na vida de todo programador sênior. Mito número um. Programador sênior domina qualquer linguagem. Cara, isso daí é uma das maiores falácias que existe. O que acontece? Programador sênior domina lógica de programação. O cara tem um raciocínio tão apurado que ele consegue resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de questão, qualquer tipo de algoritmo muito facilmente. Primeiro porque a lógica em si está muito apurada. Segundo porque pelo seu tempo de experiência ele já passou por várias situações parecidas, situações semelhantes. Ele sabe exatamente onde está o problema e como resolver aquele problema. Mas isso não significa que o programador sênior domina toda a linguagem de programação. Impossível. Então, se você é uma pessoa que fica ali no pé do sênior querendo pressionar o cara Pô, mas você não conhece tal linguagem? Você não conhece aquela linguagem A, linguagem B, linguagem J, enfim. Cara, para de ser chato. Programador sênior, ele tem a lógica apurada, ele conhece os caminhos para se resolver. Coisa que um programador júnior ou um programador pleno não tem. Mito número dois. Programador sênior conhece de cabeça todas as sintaxes de uma linguagem. Essa é uma segunda falácia. Todo programador sênior, ainda que ele trabalhe com uma linguagem só, é muito comum que ele recorra à documentação daquela linguagem eventualmente. Claro que grande parte da sintaxe daquela linguagem de trabalho do programador sênior, ele tem de cabeça. Afinal de contas, o cara trabalha com aquela linguagem há algum tempo. Mas isso não significa que ele não vai ficar junto ali da documentação para seguir o que a documentação está falando, pegar algumas informações, pegar algumas dicas, alguns macetes. Sem contar que as linguagens estão sempre se atualizando. Então o programador precisa também acompanhar essas atualizações. Mito número três. Com muito esforço e dedicação, eu consigo me transformar num programador sênior mais rápido? Essa pergunta é muito recorrente. Pessoas querem cortar etapas de tempo, cortar trabalho. A pessoa começou a programar ontem na faculdade, vendo vídeo do YouTube, enfim, e ela quer pular etapas. Ela fala, não, eu quero em um ano me transformar num sênior. Não, em dois anos e meio, no máximo, serei um sênior. Camarada, entenda o negócio. O que transforma você num sênior não é o seu esforço na hora de estudar, na hora de correr atrás de algum conteúdo. Isso é necessário, é claro, isso daí é a base. Mas o que transforma você num sênior é o tempo que você tem de atuação ali como programador. Se você tem dois anos de programação, possivelmente você não passou por todos os problemas de sistemas que um sênior passou. Se você tem cinco anos de programação, você ainda não passou por todo o hall de situações que um sênior passou. Se você tem oito anos de programador, você não vivenciou todas as situações problemáticas que um sênior já vivenciou. Então, o que transforma você num sênior é a experiência de encarar problemas do mercado e falar assim, opa, isso daí eu já vi antes, sei como resolver. Então, um programador de dois, três, cinco, sete anos, ele não teve bagagem suficiente de conhecimento, de vivência mesmo, pra poder olhar e falar assim, opa, sei como resolver isso porque 15 anos atrás tive um problema parecido e resolvi assim. Entendeu? Então, é questão de bagagem, de experiência mesmo na prática. Então, esse é mais um mito sobre programadores sêniors. Você não se transforma sênior dedicando ali 24 horas por dia de estudo, tá? Você tem que estudar, mas só que o que vai transformar você num sênior é a sua bagagem de tempo se dedicando e tempo de experiência e vivência com a programação. Então, entenda assim, é meio que uma junção, tá? De tempo de estudo, tempo de experiência, ok? É tudo isso concatenado pra fazer você se transformar num sênior. Aqui, inclusive, no canal, eu tenho vários vídeos que já foram postados e estou sempre postando semanalmente conteúdos pra te ajudar nessa parte de estudar e crescer como programador. Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aí no canal, só clicar aqui no botão vermelho, ativar o sininho das notificações e começar a trilhar o seu caminho de sucesso aí como programador e futuramente programador sênior. Mito número 4. Todo programador sênior é bom em matemática. Esse daqui vai cutucar ferida de muita gente. O que acontece? A pessoa, quando ela entra pro segmento de computação, que é uma disciplina da área de exatas, a pessoa meio que entende que terá problemas lógicos pra resolver, problemas de raciocínio lógico. E uma base matemática é essencial. Porém, não é crucial para que o programador se torne um sênior. Eu tenho vários colegas, vários amigos também, que são programadores, estão no estágio sênior, mas não dominam tão bem a matemática. Mas ainda assim, eles têm um olhar muito específico pra área de computação e conseguem resolver muitos problemas computacionais, a grande parte na verdade, sem precisar recorrer à matemática. O caminho fica um pouquinho maior, isso é fato. Mas não impede eles de resolver o problema. Então, que todo programador sênior tem ali uma matemática muito apurada, isso daí é mais um mito. A propósito, escreve aí nos comentários se é bom de matemática, sim ou não. Coloque aí qual que é o seu principal tormento na hora de programar quanto à matemática. Ela te atrapalha de verdade? Escreve aí nos comentários. Mito número 5. Todo programador sênior fez faculdade. A grande verdade é que a faculdade ajuda muito o programador a ter uma visão holística da computação, uma visão holística da programação. Quando eu falo holística, é uma visão geral, uma visão ampla de tudo que está envolvido. Mas isso não significa que, para ser programador, você necessite fazer uma faculdade. Repito, fazer a faculdade é um passo importantíssimo. Vai colocar você em outros patamares de educação, mas não é uma etapa obrigatória para você se transformar num programador. O que você precisa fazer, isso daqui é inevitável, é algum curso. Ah, não quero fazer uma faculdade de computação. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo específico onde eu falo sobre faculdades de TI, quais que você pode optar para fazer. O link para esse vídeo está aparecendo aqui nos cards. Mas é importantíssimo que você faça, pelo menos, cursos na área de computação. Aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando três cursos para você. Um curso te ensinando a fazer sites de uma forma muito fácil. Um outro curso te ensinando Python, do começo ao fim, de ponta a ponta. E o terceiro curso te ensinando como ser um programador full stack. Cara, são três cursos top. Depois que você terminar o conteúdo aqui, vê a descrição do vídeo e você vai ver esses três cursos. Confere, você não vai se arrepender. Confere lá, beleza? Mito número seis. O grau de sênior é o status mais alto que um programador pode alcançar. Na verdade, existe mais um grau além do sênior. É o grau especialista ou expert, tanto faz. Mas, geralmente, a gente usa o sênior como o grau máximo, né? A pessoa que tem acima de dez anos de programação, a gente já chama o cara de sênior. Só que a gente esquece do pessoal que tem acima de quinze anos de programação. O pessoal que tem acima de quinze são os programadores especialistas, experts. Em alguns casos, a gente chama de programador master, tá bom? Então, existe, sim, um grau acima dos programadores sênior. Mito número sete. Todo programador sênior ganha muito bem. A verdade é que ser programador sênior não garante bom salário pra ninguém. Só que você vê todo mundo falando isso por aí e existe uma falsa verdade por trás disso que ninguém conta. E o problema é que você acaba acreditando. Você já viu que o tio Márcio aqui não tem papas na língua, né? Então, no mínimo, o que você tem que fazer agora, depois desse balde de água fria, é clicar em curtir. Curte esse vídeo aqui pra ajudar o canal, beleza? E vamos falar de salário de programador sobre esse mito que o pessoal tá espalhando por aí. A grande verdade é que programador sênior, ser programador sênior, cara, na boa, não vai te garantir excelentes salários, ok? Vai depender de N fatores. Linguagem escolhida, empresa em que você trabalha, o seu nível de conhecimento, porque ser um sênior não significa que você está equiparado com outros sêniors. Às vezes você é sênior de uma linguagem e você tá focado só nela, só naquele ambiente. Existe um outro sênior que conhece duas, três linguagens. Então, o camarada tem muito mais experiência do que você e, por consequência, ele pode ter salários melhores. Existe também o lugar onde você vai trabalhar. Se você tiver a sua empresa, é claro que você vai ganhar muito mais dinheiro. Se você for funcionário, você vai ganhar menos dinheiro. Se você for servidor público, talvez fique ali no meio termo. Você ganha mais do que um funcionário e menos do que um empresário, mas ganha um valor legal. Então, vai depender de N fatores. Mas, na média, presta atenção, presta atenção, se concentra. Na média, o salário de um sênior oscila de 10 a 15 mil por mês. Se você é sênior e não ganha nesse valor, então ou você tem algum déficit de conhecimento em alguma área que não permitiu que você crescesse em salário, ou então você está trabalhando numa empresa muito pequena que não tem porte para conseguir te pagar. Ou você é funcionário público e trabalha num órgão público pequeno, geralmente municipal, que também não te dá o aporte financeiro que você merece. Mas, se você é empresário e não está ganhando como programador sênior entre 10 e 15 mil por mês, então, possivelmente, você está fazendo alguma coisa de muito errada na sua carreira como programador. Porque um programador sênior que tenha base, estude muito, tenha cursos, seja especialista em algum segmento de programação, o salário mínimo que o cara tem que ganhar como programador é de 10 a 15K por mês. Aqui no canal, eu tenho alguns vídeos onde eu falo sobre salário de programador. Vou deixar um específico aqui nos cards, lá eu especifico detalhes sobre as linguagens, o tempo de carreira, o tipo de mercado e todos os detalhes para que você consiga, quando chegar ao status de programador sênior, alcançar esse patamar de salário. Bom, por hoje é isso, filhote. Queria te agradecer muito por ter ficado comigo aqui até o finalzinho desse vídeo. E não esquece, aqui na descrição eu deixei os três links dos três cursos para te ajudarem a ser um programador top de linha. Um curso sobre criação de sites de uma forma fácil, um curso sobre programação Python do começo ao fim e um curso de como ser um full stack. Então, confere os links lá na descrição, com certeza são cursos que vão te ajudar. Por fim, aqui na tela, daqui a pouquinho vai aparecer dois vídeos, um aqui de cada lado. Confere esses dois vídeos. São duas recomendações pessoais que eu dou aqui para você, para te ajudarem também a trilhar esse caminho na vida de programador. E se você ainda não é inscrito na minha newsletter, aqui na descrição também estou deixando o link para você se inscrever. Toda semana eu disparo e-mails com dicas, cursos e macetes sobre computação para ajudar você a ser um programador melhor. Se inscreve lá na newsletter, é totalmente gratuita e você vai receber e-mails toda semana com esses macetes. Fechou? Um grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho